E vamos seguir porque a Fernanda estava aconselhando a Pitel, que caso seja eliminada hoje, em como continuar o seu jogo. E a Pitel afirma que não tem condições de jogar com o Bim. A Pitel fala, ele não deita, ele não aceita e ele não faz nada de diferente, ele sempre está certo, o ponto de vista dele é sempre o melhor. Independente de quantas pessoas estejam falando, eu não vou colar com o Bim, disse a Pitel. E a Fernanda, eu no seu lugar continuarei a amizade com o Rodrigo, como já tem, brincando e zoando e trataria de jogo só com o puxadinho. E a Pitel, não tem condição de eu jogar com o Bim, para mim o Bim não cabe de jeito nenhum. E durante a dinâmica, a Fernanda diz que caso seja eliminada hoje, a Pitel deveria ou não continuar jogando com o Rodrigo. A assistente social responde que o cantor joga com o Bim e ela se recusa a jogar junto com o funkeiro. Então a Pitel estaria disposta a continuar jogando com o Rodrigo, mas caso ele não jogasse junto com o Bim. E é algo que eu acho que é bem de boa, porque o Rodrigo também tenta fazer um jogo sozinho ali. E ele vai sempre buscando aliados ali para seguir no jogo, eu acho que nem é questão de jogar junto completamente. E a Fernanda, vamos ver qual vai ser de hoje e como vai se desenhar, porque eu saindo aí fica esquisito. Porque ou você vai ter que largar o Rodrigo para continuar com o puxado, ou vai ter que ficar com os dois. E a Pitel, mas ele cola com o Bim, eu não vou colar com o Bim. E a Fernanda, eu também não colarei a com o Bim de jeito nenhum. E a Pitel, independente da volta que esse jogo der, porque dá a volta toda hora. Segunda, eu não vou colar com o Bim. Ele primeiro, o fato dele não deixar você falar. Não adianta, eu posso ter as minhas convicções. Estar certa disso, gritar com elas ou falar baixo delas. Ele não deita, ele não aceita e não faz nada de diferente. Disse ali a Pitel, que é mais uma pessoa que se recusa a jogar com o Bim, como tantas outras lá dentro da casa. Que não confio nele, eu acho que simplesmente pelo fato dele ter levado essa fama. E ser mascarado ali como fofoqueiro da casa. Coisa que o Michel vem fazendo muito bem. O Michel vem sendo o grande falso ali da casa também. Ele tá lá conversando com o Davi de boa, como se ele não falasse mal horrores do Davi pelas costas. Mas, ninguém ainda descobriu esse lance do Michel, né? Essas fofocas que ele faz e também essa falsidade. Então, pro Bim tá muito complicado. Tá complicado lá dentro da casa, porque o pessoal não confia. E aqui fora também, por conta de todas as atitudes que ele já teve dentro do jogo. Então, possivelmente, caso ele caia no paredão, é a grande chance dele ser eliminado, tá? Vai deixando o like aí. Já deixou seu like? Não? Se inscreve no canal também. E vamos seguir.